E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem nos Cinemas. Em homenagem ao dia do disco de vinil, que foi o dia 20 de abril passado, hoje eu mostro para vocês a minha pequena coleção de discos de vinil. Então caso você não seja inscrito aqui no canal ainda, clica no botãozinho à sua direita e faça sua inscrição. Então ativa o sininho para saber quando o outro vídeo estiver no ar, dá uma curtida cinematográfica nesse vídeo, compartilhe com outros discomaníacos e siga ontem nos cinemas nas redes sociais. E claro, pega a pipoca, o refrigerante, a vitrola e vem comigo! Marcelo Morandini apresenta Unboxing e Reviews de filmes e colecionáveis Ontem nos Cinemas Eu vou começar com esse pequeno disquinho aqui, que meu pai comprou quando eu era pequeno, lá em Manaus, quando a gente morava em Manaus. E pelo que eu me lembre desse disco, eu acho que é em apoio a alguma causa social. Acho que tem a ver alguma coisa com seca d'água? Coloque aqui embaixo nos comentários, porque são duas músicas. Num lado, chega de mágoa e do outro lado, seca d'água. E tem vários intérpretes de lá, como Alceu Valença, Alcione, Elba Ramalho, que de vinil, um monte de gente. Olha pessoal, tem todas essas... Vocês podem dar uma pausa no vídeo, pra vocês verem os intérpretes aqui desse disquinho. É muito legal, eu guardei, isso aqui é muito nostálgico. Eu acho que esse aqui é o único disco que realmente pertenceu à minha infância. E ele tá aqui guardadinho na minha coleção. Seguindo nos disquinhos, tem essa trilha sonora do filme Love Story, uma história de amor. Que também é um disco pequenininho, do filme lançado da Paramount. E ele não chega a ser um single, mas ele tem duas músicas em cada lado. Inclusive a trilha sonora original, a música tema do filme Love Story. Que inclusive eu não tenho aqui na minha coleção ainda. Agora dos discos tradicionais, eu tenho esse aqui pessoal, da Elis Regina. Muito legal essa capa aqui, eu vou até abrir pra vocês. Me perdoem se o vídeo vai ficar grande, mas eu vou mostrar com detalhes. Na época em que os discos de vinil, na época em que a gente conseguia, no caso, ouvir as músicas do disco de vinil. E tinha as letras das músicas pra acompanhar também. Então eu tenho esse aqui da Elis Regina, Fascinação. Que tem a Fascinação. E esse aqui é um disco duplo pessoal. Então é muita música. Tem Romaria, tem Como Nossos Pais, tem Águas de Março. Tem Atrás da Porta, Fascinação, Madalena. Ou seja, os clássicos dela estão aqui, nesse álbum aqui, duplo do Fascinação. Falando em Elis Regina, eu também tenho esse daqui, que veio também, inclusive, numa caixa. Só que eu deixei separada a caixa por causa da... Enfim, era mais difícil de guardar e a caixa não estava num estado perfeito, assim, de conservação. Porque eu já comprei ela já usadinha. Mas esse aqui é a Aquarela do Brasil. São dois discos de vinil. E veio também um encarte bem legal, que eu vou mostrar. E esse papel, pessoal, é um papel... Parece um papel jornal. Com essas ilustrações que lembram uma ilustração feita à mão. Muito legal. Com essas penas aqui. E a minha cara do Brasil mesmo. Eles quiseram dar aqui nesse disco. Olha só. Aqui foi lançado pela Electra Records. Saudades do Brasil, Elis Regina. Tem muita música legal aqui. Os dois discos têm a capa bem até igual. São iguais as capas, parecidas. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês. Pra vocês darem uma olhada no encarte aqui. Olha só que legal. Tem fotos em preto e branco. Fotos coloridas. Aqui a data do disco de 1980. Tem até partitura só. Que legal. Claro, é ilustrativo, né, pessoal? São partituras originais. E aqui tem mais imagens. Mais imagens da época. Da produção, não. As letras das músicas. Que isso é muito legal na hora de ouvir disco. Disco, todo mundo sabe. Quem coleciona disco, quem tem disco de vinil em casa. É aquela nostalgia de colocar na vitrola. Colocar a agulha ali. Sentar. Usufruir da música. Aproveitar coisas, né? Enfim. Olha só que legal, pessoal. Quando eu comprei esse disco aqui. Vieram juntos. Bom, primeiro eu vou... Vamos seguir aqui. Eu vou mostrando aqui o encarte. Bem ilustrado, inclusive. Com as fotos e as letras das músicas da nossa saudosa Elis Regina Gaúcha. Aqui de Porto Alegre. E veio junto, pessoal. Imagens aqui das revistas de época. No caso, essa aqui era a Mica Especial Edição Histórica. Foi do dia em que a Elis Regina faleceu. E a pessoa que, no caso, colecionou, que comprou esse disco, colocou aqui dentro. Claro, isso aqui não veio com disco. Foi um recorte de revista. E, claro, eu vou manter aqui na minha coleção como um, digamos assim, um achado, um fato histórico. Aqui tem uma foto dela na revista Contigo. E, do outro lado, também a nossa saudosa Vanussa falecida também. Seguindo em música brasileira, digamos assim, olha, tá, enfim, é um dos 80, né, pessoal? Polegar, aqui o disco de vinícola. Que eu acredito que Polegar, coloque aqui embaixo. É, existe LP e cassete. Acho que não foi lançado em CD. Mas tem aquelas músicas, né? Vou botar a verso aqui das capas para os saudosistas aqui, os oitentistas. Oitentistas, né? Noventistas, oitentistas. E tem aquela Dá Pra Mim, tem O Cara, Vou Rock, Sou Como Sou. Enfim, as músicas do grupo Polegar. Olha só a capa. Bem legal, deixa eu ver se tem encarte. Não, não tem encarte. Eu coloco os discos, pessoal, com plástico virado ao contrário. Para não entrar, enfim, pó pelas laterais. Esse disco, pessoal, é muito legal. Quem já ouviu falar naquela famosa banda, que num show da MTV ao vivo, simplesmente o playback acabou com a carreira deles. Porque o playback falhou. E no caso, todo mundo acabou descobrindo que eles não cantavam. Eles apenas dublavam. Enfim, eles apresentavam aquelas músicas super famosas. Tocavam na rádio, tocavam na televisão. E de repente, de uma hora pra outra, não eram eles que cantavam. Eles apenas dublavam. Mille Vanille. Eu tenho os dois únicos LPs deles. Então, olha só que legal. Que coisa mais saudosista da famosa Mille Vanille. Essa dupla aqui, que acabou flopando por esse pequeno deslize, no caso, lá do operador de áudio. Tem aquela... Girl, you know it's true. Enfim, eu não sou cantor. Mas é só pra vocês se lembrarem do que eu tô falando. Mas acho que vocês devem se lembrar também. Também tem Money. Esse aqui tem Dance with the Devil. Tem All or Nothing. Girl, you know it's true. Também tá nesse disco aqui. Eles fizeram muito sucesso com essa música. Tocava, tocava, tocava na rádio. E eles acabaram desaparecendo depois de todo esse ocorrido. Seguindo aqui... Tá quase caindo aqui. Eu tenho aqui Jeff Bunny and the Master Mixers. Pessoal, esse disco é muito legal. A primeira vez que eu tive contato com ele, na verdade, não foi com LP. Foi com a fita cassete, na época. E, de repente, essa arte aqui é muito show. Eu gosto muito dessa ilustração. E tem os remixes, assim, daqueles som muito legais. Dos anos lá, sei lá, anos 50, anos 60. Não tenho ideia. Mas aquelas músicas bem legais. Aquelas músicas que você já conhece, todo mundo já conhece. Nas versões remix. Ou seja, aquela época, assim, da Coca-Cola e do milkshake. Mas com uma pegada remix. E quem tiver a oportunidade de ouvir. Olha, já é uma boa pedida. Jeff Bunny and the Master Mixers. Muito legal esse disco aqui. Meu gosto de eclético, tá, pessoal? Aqui vem... Vamos voltar pra Elis Regina. A Elis Regina tava aqui misturada aqui. Elis Regina número 2. Mais um disco. Esse aqui também tem Aquarela do Brasil. Tem Samba do Perdão, Tiradentes, Madalena. E fez parte de uma coletânea lançada pela Fontana. Pra essa gravadora aqui. Que lançava os artistas de maior sucesso. Esse aqui seria a série Autógrafos de Sucesso. E vem, no caso, o autógrafo dela na capa. E seria o volume 2. Eu não sei quantos discos foram lançados. Enfim. Não sei. Quem souber, coloca aqui embaixo. Nos comentários. Esse disco, pessoal, é muito legal pela capa. Também eu curto o som do Michael Jackson. Eu sou suspeito em falar. Mas esse aqui, pessoal, é essa em especial. Os detalhes dessa capa aqui. Olha, pessoal. São muitos detalhes. Esse aqui é o disco Dangerous. Lá dos anos 90. Que, inclusive, era aquele clipe do Black & White com o Macaulay Culkin. Inclusive, a música tá nesse álbum daqui. E, gente, olha. Isso aqui só vendo ao vivo. Pra vocês terem uma ideia do que é essa arte de disco. É isso que mais eu sentiria falta, no caso, assim, Nas mídias, no caso, de áudio de hoje. Esse tamanho aqui, com essa maravilha dessa arte. É uma ilustração. Pessoal, é cheio de detalhes. Claro, aqui pela câmera vocês não vão ver a quantia de detalhes que tem aqui. Mas, enfim. Se vocês puderem encontrar isso numa loja, comprem. Que vale a pena. Mesmo não sendo fã de Michael Jackson, é muito legal. Porém, ele foi lançado também em cassete, em CD. Mas só que a artezinha é bem pequena. E, olha, essa arte eu vou abrir agora pra vocês. Se vocês terem... Ah, eu abri logo, Marcelo. Para de enrolar. Perdão. Então, estamos aqui com o Michael Jackson, o álbum Dangerous. Que é um álbum duplo. E ainda ele está intacto. Eu comprei ele já usado, né? E ele veio com essa brincadeira aqui de jogo de xadrez, né? Black and white. Enfim, preto e branco. Muito legal. Tem as letras das músicas, no caso. Vocês podem ver. E esse álbum é muito legal. Pelo visual dele. Ainda tem algumas coisas, algumas mensagens escritas. Muito legal. E o som também é muito legal. Eu curto Michael Jackson. Tem esse aqui também, que é uma coletânea de hits da Rádio Atlântida. Olha só, pessoal. Esse daqui é muito legal. Não sei se pega na sua cidade. Aqui em Porto Alegre, pega. Mas tem aquelas músicas bem daquela época, nos anos final... No final dos anos 80. Enfim. Why can't we be friends? Tem muita coisa aqui. Eu vou botar aqui. Pra vocês darem uma pausa no vídeo e darem uma olhada na playlist aqui. Desse playlist. Olha que chique. A playlist deste vinil aqui. Vocês podem dar uma pausada no vídeo. E outra aqui, pessoal. Eu encontrei esse disco numa loja aqui de Porto Alegre Multissom. Que eles estavam acabando de vender as mídias. Olha eu desculpando. Eles estavam terminando de vender, acabando com as mídias físicas. E eles estavam torrando os discos. Esses dois que eu vou mostrar agora, eu comprei lá. Jordi, pessoal. Olha, isso aqui, só quem tiver, acho que a minha idade, os 30, 40, 50 anos, vai se lembrar de quem é essa criança. Que cantava em francês. Ninguém entendia nada do que ele estava falando. Mas esse menino estourou. Eu não sei se ele chegou aí pro Faustão ou Gugu, enfim. Não sei se eles chegaram a trazer por causa dessas músicas que ninguém entendia. Era um bebê cantando. Isso é muito coisa, anos 80. E tá aqui o disco. Eu não sei se existe um outro LP dele. Mas tá aqui o disco do Jordi. Coloque aqui embaixo nos comentários. Quem se lembra dessa criança cantando aos domingos. Não sei se era na época que o Gugu fazia o Domingo Legal. Enfim. Coloque aqui embaixo. Vocês devem se lembrar melhor que eu. E outro também que eu comprei deles também foi o do New Kids on the Block. Esse daqui é legal. Eu curti essa embalagem aqui. E o disco, pessoal, é um disco impresso. No caso, veio a... Impresso aqui. Coloca aqui no toca-discos. E a imagem tá prensada lá no meio dos sucos lá do disco. Então tem o lado A e tem o lado B impresso do New Kids on the Block. Que é aquela banda lá dos anos 80 que tem step by step. É, aqui ó. Step by step. Tem, né? Tem nesse... É bem louco. Tem aqui nesse disco aqui. E ele é bem pesado porque eu acho que ele é duplo. Pra poder colocar a impressão no... A impressão no meio do sanduíche aí de vinil. Falando em infância. Esse também é um disco da minha infância. Amor Febril. Esse aqui é que meu pai, ele é militar da reforma. Ele é militar do exército. E na época o GBUX, que é um grupo dos oficiais do exército, às vezes presenteavam eles com discos. Provavelmente esse daqui só foi pra... Não sei. Podem colocar aqui embaixo se alguém viu. Se alguém comprou um igual, provavelmente deve ter sido de um sebo. Porque esse aqui foi feito como presente pros associados. Enfim. E o que que tem aqui, pessoal? O hino do Brasil. Tem o hino da bandeira, me parece. E aqui tem algumas coisas, algumas ilustrações bem legais até. Com esses motivos assim mais de Brasil, né? Umas coisas mais, digamos assim, militares. Contam um pouco sobre história. As ilustrações são bem legais mesmo. São bonitas. Enfim. Tem alguns ensaios, algumas coisas aqui de textos. Tem partituras, tem as músicas. Ah, tem mais de uma música. Tem a canção da Vivandeira. Tem Vivo Morte. Tem o Guaicuru. Enfim. Vitória ou Morte. E no Geraldo de Osório. Tem vários, vários, vários aqui. Várias músicas. E todas vieram com as letras pra você cantar junto. E claro, aqui na parte de trás, o disco de vinil propriamente dito. Agora vamos para o mundo das trilhas sonoras. Começando com as trilhas sonoras, a novela da Globo. Não vou me justificar. Eu comprei mesmo. Foi bem baratinho. Não sei se foi dois, cinco reais. Enfim. Pessoal, eu comprei a trilha sonora da Rainha da Sucata. Uma novela que até na época eu assistia com meus pais. Enfim. É infância, né? E essa aqui tem a versão em inglês. A versão internacional que eles lançavam na época. A versão nacional com as músicas brasileiras. E essa com músicas em inglês. No caso aqui, pessoal, tem Lise Stansfield. Tem Jimmy Cliff. Tem Janet Jackson. Tem Kiss. Tem Mariah Carey. Tem Carly Simon. Harry Connett Jr. Enfim. Tem uma galera aqui. Vou botar aqui o verso pra vocês verem. O que que é a playlist dessa música. Falando em trilhas sonoras de novela. Tem aqui, pessoal da Moratia do Brasil. Rock Santeiro. Olha só que legal. A Regina Duarte. Nessa época aqui de Rock Santeiro. Esse seria o disco nacional. Que tem Dominguinhos. Tem Simone. Baby Consuelo. Van do Zé Ramalho. Roupa Nova. Saudoso Roupa Nova. Elba Ramalho. Fafá de Belém. Enfim. Vou colocar aqui. Vocês podem dar um pause no vídeo pra ver qual é a playlist. Seguindo agora. Vamos pra trilhas sonoras de filmes. Aqui já é o meu terreno. E claro que não ia faltar do meu filme do Batman favorito. Podem me crucificar. Eu adoro esse filme do Tim Burton de 1979. O Batman. E esse aqui é o disco. Não são as músicas, no caso, instrumentais. É o disco com as músicas do Prince. Que ele lançou um álbum com a trilha sonora do Batman. Inclusive algumas tocam no filme. E eu vou abrir pra vocês. Porque o curioso desse álbum, todo mundo já deve conhecer. Olha só que legal. Esse emblema. A arte é bem simples. Mas esse brasão aqui, olha, nos anos 90. Final dos anos 80. Início dos anos 90. Pá, eu vi isso aqui no comercial da TV. Porque era o trailer do filme no cinema. E eles colocavam isso nas lojas de disco bem na frente. Justamente pra chamar atenção. E foi aí que eu enlouqueci meu pai. Pá, eu quero o disco do Batman, pelo amor de Deus. E aqui... E tá aqui a parte de dentro. Olha só. Dessa parte aqui tem as músicas em inglês. E aqui tem as fotos do Coringa com Jack Nicholson, Kim Bessinger, o Prince e o... O ator que fez o Batman... O Michael Keaton. Isso. E aqui, pessoal, uma curiosidade. Lá dos anos... Final dos anos 80. Eu adorava esse disco. Escutava várias vezes. E eu queria saber o que o Prince cantava nesse disco. O que eu fiz? Como aqui, eu não sabia nada de inglês. Óbvio. Oito anos de idade. O que eu fiz? Aqui estão essas letrinhas. Eu tinha um dicionário de inglês e português. Eu coloquei do meu lado. E fui aqui pegando palavrinha por palavrinha e traduzindo. Óbvio que não fez o menor sentido. Mas mesmo assim, deu pra ter uma ideia. Não, mentira. Não deu pra ter ideia nenhuma do que o Prince cantava. Mas agora que eu sei inglês, agora dá pra entender muito bem o que ele canta. Enfim, seguindo aqui as trilhas sonoras, Top Gun. É claro que não podia faltar. Apesar de ele não estar naquele estado. Olha, pessoal. Esse Top Gun não é exatamente esse que eu tinha. Mas eu comprei na época que foi lançado. E claro, né, pessoal. Ai, agora já mais outras lembranças lá dos anos 80. Sabe aquelas festinhas na garagem? Assim, o pessoal, as festinhas de aniversário. As reuniões dançantes dos anos 90. Que colocava aquele silofane vermelho assim na lâmpada. Colocava o Take My Breath Away pra dançar com a sua vassoura. É esse disco que me passa essa recordação. O Top Gun, trilha sonora do filme. Seguindo aqui. É só besteira hoje. Proposta Indecente. Bem legal esse filme. Eu tenho na minha coleção o filme em DVD. E também a trilha sonora em vinil. Tem Sheena Easton, Lise Stansfield, Roy Orbison e Seal também. O resto me distem de Pretenders. E o resto eu não conheço. Outra de trilha sonora. Esse aqui é muito legal. Essa trilha sonora. A primeira noite de um homem. Em inglês, The Graduate. Com o... Dustin Hoffman. Ah, chegou. Muito legal o filme e essa trilha sonora. Eu já comprei ela. Não estava em um bom, muito bom estado. Ele estava bastante chiado. Mas pela capa, enquanto eu não encontro uma melhor. Eu vou guardar esse na minha coleção. A primeira noite de um homem. O próximo filme, pessoal, eu recomendo muito. Inclusive eu tenho na minha coleção em Blu-ray. E esse filme aqui, Amadeus. A trilha sonora é perfeita. Perfeita, é muito boa. Tem as músicas de Mozart, logo. Lógico, né? Porque afinal, é a história dele. E está aqui a trilha sonora. Bem novinha. Na época que vinham esses selinhos, o melhor do cinema. Para indicar que eram trilhas sonoras. Muito legal do filme Amadeus. O filme que ganhou oito Oscars. Não, merecido, né? Amadeus, muito legal essa capa. Eu assisti esse filme quando eu tinha seis, não, oito anos de idade para nove anos de idade. Eu não entendi a risada dele. Mas, enfim, agora já, né? FX, pessoal. Esse filme aqui também é outro filme muito legal. Em português, é Assassinato Sem Morte. Sobre aquele especialista em efeitos visuais. O Ronny Tyler. E essa é a trilha sonora do filme. É muito boa essas músicas. Claro que são músicas. É música composta por Bill Conte. Ou seja, é tudo instrumental. Mas, assim, o ritmo frenético das músicas. Realmente parece que literalmente passa o filme na cabeça. Porque toca as músicas do filme. Então, vocês se lembram das cenas de ação. Enfim, as cenas mais legais através dessas músicas aqui. Eu vou colocar aqui a parte de trás. Legal, vem os créditos, como sempre. E algumas imagens do filme. E esse aqui, pessoal, também é saudosismo puro. Sessão da tarde. Labamba, pessoal. Olha só o que tocou essa música na rádio. Por Los Lobos. Vai, 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 vai. É aqui, ó. É nesse disco que ela tá. E tem outras músicas também deles, dos Los Lobos. Que eu só conhecia mais esse Labamba, de tanto tocar. E tem outras músicas também. Mas, eu comprei mais é por causa, lógico, da música tema. E eu também tenho esse filme na minha coleção. Esse aqui eu tenho apenas em DVD. Muito legal. Quem gosta dessa trilha, coloca aqui embaixo. Na época, tocava muito nas rádios. Na época que o filme tava no alto. E falando em músico que tocava muito. Flash dancing. Ritmo de embalo. Nossa, meu Deus. Tem aqui. É isso aqui. Olha, pessoal. Até pela capa. Pelo estilo das cores. Pelos desenhos. Vocês veem. Isso aqui são puros anos 80. Aqui, ó. Tá implícito nas fontes. Em tudo isso aqui. Tem do... É, da trilha sonora. Com a Irene Cara, né? Da Irene Cara. Tem Dona Summer. E aquela What a Feeling. What a Feeling. Quando ela vai lá naquela parte final do filme, né? Fazer o teste. Tremendo assim. Ela coloca o disco de vinil lá na agulha. E dá um show de dança. Tem aquela parte também que no filme Elvira fez aquela paródia. É muito legal quando eu vejo aquela... Quando eu ouço aquela música. Infelizmente, acaba ouvindo... Lembrando de Elvira. Mas, claro. É do Flash Dance. É... Aquela, como é que é? Tem aqui. Maniac. She's a maniac. Maniac. Eu não canto, tá, pessoal? Vocês estão vendo. Falando em músicas que marcaram o cinema. Essa aqui de Ghost. Outro lado da vida. Essa trilha sonora, pessoal. Sim. Tem a Unchained. Unchained Melody. Que é aquela música, né? Que todo mundo sabe que foi o Titanic da época. Que tocava em tudo que é rádio. E o resto são as músicas instrumentais do filme. Muito legal também esse álbum. Eu adoro essa capa. O Ghost eu tenho na minha coleção. Em Blu-ray. Que não vem com essa arte, infelizmente. Veio no VHS que eu também tenho. O VHS que tá lá do outro lado. Eu acabei nem separando pra vocês. Com o estojinho branco. Muito legal. E tem também o cartaz de locadora. Que também tem essa arte aqui. Muito legal. Esse filme talvez não seja muito conhecido. Mas é do diretor Baz Luhrmann. Que fez também, dirigiu também, o Moulin Rouge. E Romeu e Julieta. Aquele com Leonardo DiCaprio. O Vem Dançar Comigo. Em inglês. Stickery Ballroom. Que é aquela história. Muito legal o filme também. As músicas são bem legais. E tem aquela música famosa também. Que vocês devem... Se vocês ouvirem, eu não vou botar aqui no YouTube. Por causa dos direitos autorais. Mas tem Loves in the Air. É nesse disco aqui. Me desculpe. Mas eu não sei cantar. Novamente tô dizendo. Tem um monte de música legal aqui. Tem Time After Time. Time After Time. Também tem nesse disco de vinil. Que eu acho que ainda não tem um cart aqui. Mas eu vou botar o verso aqui. Que vocês podem ver. Esse disco eu conheci a trilha sonora. Depois que eu assisti o filme no cinema. Achei bem legal. E falando em filmes que eu vi no cinema. Eu também entrei a trilha sonora. Os Caça Fantasmas 2. Que isso aqui é um clássico da Sessão da Tarde. As músicas são bem legais. Tem Elton John. Tem Bobby Brown. Enfim. Tem um potipourri. Um potipourri. De sucessos aqui. Claro. Remetem toda a vida ao filme Caça Fantasmas 2. A versão... Essa aqui foi um descusado. Eu já cheguei a comprar na época o novo. Mas eu acabei vendendo toda a minha coleção de vinil. Como eu fazia no VHS com as minhas coleções. E agora eu comprei tudo de volta. Outras que eu gosto também, pessoal. É esse daqui da Hora do Pesadelo. Eu tenho dois volumes de Hora do Pesadelo. Eu tenho do Pesadelo 3. Que é esse daqui. E da Hora do Pesadelo 5. Apesar de se for perguntar sobre trilha sonora de pesadelo. Eu gosto da trilha sonora do 4. Mas não sei se aquele disco de vinil que eu já vi... Coloque aqui embaixo nos comentários. Inclui aquelas músicas que tem no filme. Ou só as músicas, no caso, instrumentais. Eu não tenho certeza. Porque eu nunca vi o disco nas minhas mãos. Mas tem esse aqui. Da Hora do Pesadelo 3. E da Hora do Pesadelo 5. Tem aquelas musiquinhas bem conhecidas do filme. Inclusive aquele tema da trilha com pianinho. Enfim. Tá, pessoal. Ae, vem eu aqui me desculpando de novo. Ai, pessoal. Eu curti isso. Ai, eu curto azar. Podem me esculhambar. É inspetor Faustão e o Malandro. E o sonho de verão. Essa aqui. Esse é o disco famoso rap do ovo. Que tem aqui no YouTube. Eu não vou botar aqui por causa dos direitos autorais. Mas tem o rap do ovo que o Serginho Malandro e o Faustão, que fizeram sim um filme, gravaram nesse rap do ovo. Enfim, também aqui tem. Olha só, pessoal. Olha só o que vem. Eu vou botar aqui pra vocês verem. Pra vocês verem que eu não tô mentindo. Que não é só isso que tem. É muita coisa boa. Tem Patrícia. Tem Sidney Magal. Tem o Vando. Ou seja, tem a Sandra de Sá. Isso aqui é bom. Há muitos anos 80 eu tenho isso aqui. Olha só a loucura. Na minha coleção, além desse disco de vinil, eu tenho a fita VHS original. Eu tenho os lobby cards de cinema. E tenho o cartaz de cinema também. Do inspetor Faustão e o Malandro. E também tudo isso eu tenho do show de verão. Que é o filme com o Sérgio Malandro, Paquitas e Paquitos. E tem aqui a trilha sonora e com a musiquinha, né? Sonho de verão. Tem a banda Yahoo. Tem Paquitas, Andréa Veiga, a Yahoo. Enfim, todos, toda a pessoal aqui, a galera bonitinha de sonho de verão. E agora, porque eu não quero tomar muito tempo de vocês e já fiz um vídeo muito grande. Aqui a minha coletânea final, que são os sucessos que vendia na época. Tinha propaganda no SBT do melhor do Oscar. Que são as melhores músicas, os melhores temas de filmes. Claro que algumas, a grande maioria, não são gravações originais. São covers muito, mas muito parecidos. E algumas sim eram originais, mas eram poucas. Então tem aqui o volume 1. Eu vou deixar aqui na frente e vocês podem ver que esses são alguns que aparecem na capa. Alguns dos filmes que eles colocaram a trilha aqui. Vou colocar o verso nesse volume. Esse aqui é o volume 1. Esse aqui é o volume 2. A capa é bem parecida. Tem o dos Caça-Fantasmas 1. Tem do Top Gun. Tem do Tutsi. Tem a Força do Destino. Tem do Flashdance. Ritmo Quente. Karate Kid. Olha só filme, sim. Olha. Ah! Sem o que falar, né? A trilha. Aqui tem da Secretária de Futuro. De volta pro futuro. Esse aqui é o volume 3. A gravadora saudosa. A gravadora é o dourado. Quem se lembra? Coloque aqui embaixo nos comentários. O melhor do Oscar, parte 4. Também tem a música do Ghost. E junto a Uma Linda Mulher. Tem também Jovens Demais pra Morrer. Tem aqui também Além da Eternidade, Bagdad Café. Ou seja, os filmes assim, a seleção que eles fizeram, a seleção musical, é muito legal. E encerrando aqui os nossos discos, a último volume, o melhor do Oscar 5. Que tem aquela música do Robin Hood, tem do Meu Primeiro Amor, tem New Jack City, A Gangue Brutal, Tem Mamãe Não Quer Que Eu Case, tem Madonna, Twin Peaks, a Família Adams, Exterminador do Futuro 2. Inclusive também a da Bela e a Fera. Claro que esses, acho que todos esses aqui, todas as músicas desse volume, não são originais. São regravações, mas são muito próximas aos originais. E é isso pessoal, o que vocês acharam aqui da minha pequena coleção, coloque aqui embaixo nos comentários. E caso você não seja inscrito aqui no canal ainda, clique no botãozinho à sua direita e faça sua inscrição. Ative o sininho pra saber quando outro vídeo estiver no ar, dá aquela curtida cinematográfica nesse vídeo, compartilhe com os amigos e siga ontem nos cinemas as redes sociais. E se der um tempinho, dá uma olhadinha à sua direita que tem muito vídeo legal. Nos vemos no próximo, até lá!